O meu marido tá aí, o próprio prefeito falou a noite, né? Eu trabalho com essa turma da noite aí, ó. Essas buchas me param na minha mão. Coisa demais que você tem, foi trabalhar com o pessoal da noite aí, ó. Meu Deus do céu! Você vai abraçar o cara, o cara vai perceber o carro lá, deixei o carro aqui, a criança se devolve, a criança sempre abraçou, vem cá, fica aí no meio ali. Aí o cara vai conversar de coisa e tal. Tá dando uma parece pra mim no cara, né, por caramba? Um cara de uma alteração lá e tal, alteração. Aí a professora foi lá e eu tô piado pra fora, Rafael. Primeiro que eu não tinha nada, botou o piado pra fora. O palestrante era eu. Se tem problema lá, eu tenho que resolver. Então ela vai lá e chama a minha porta. O piado saiu batendo a porta e tal. Puta, foi um alastro, piado com o cara grandão. Já tava no droga o piado. Terminei a minha palestra e fui atrás desse carro. Ninguém soube que eu fui atrás dele e consegui trazer esse cara de volta. Sabe por quê? Ah, mas foi só um. Sabe aquela história da sexta linha, o cara tá jogando esteja na praia, né? Sabe? Tudo mundo sabe. Pô, pra essa aqui fez a diferença. O resto vai morrer. Mas o Rafael não se trouxe aqui de volta. Pô, o cara tornou o meu filho do meio. Foi terrível. O Rafael foi terrível. Triste, traste, desgraçado. Sabe? Erisal. Sabe? No fim, pô, vai ver o cara como é que tá. Porque tem alguns professores que entenderam o jeitão do cara. Ó, quem que ele é filho? O cara, acho que... O cara hoje tem duas, duas pós. Dois miliais na Fundação Júlio Vargas. Tá fazendo pós miliais na Fundação Júlio Vargas. A melhor escola de negócios de toda América do Sul. O cara é um traste na sala de aula. Sabe? Mas teve alguém que olhou pra ele. Sabe, mas... Sabe, é... Os pais de coisa, um quente coisa dessa criança. Pelo amor de Deus. Eu vou pendurar esses caras aí, ó. Antes que a gente perca. Ali a gente não perde. A gente tá olhando pra ele. Sabe? É realmente... É desafio pra nós. Desafio um pouco grande. Bom, aqui começa a minha história, tá? Ó, menino irreverente, riqueto. E... Eu morava na frente da... Na frente da... 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 Estrada de ferro. Eu queria comer o suspeirão cor-de-rosa. E eu não tinha o dinheiro pra comprar o suspeirão cor-de-rosa. Então, o que que eu fazia? Eu vinha catar ferro-vério na linha do trem. E catando ferro-vério na linha do trem, comecei a vender esses ferro-vérios. Tão me ouvindo bem daí? Tão ouvindo bem? Acústica boa, né? Essa... Que se sente convivência. E... Comecei a vender esse ferro-vério. Percebi que o ferro-vério era muito pesado, não conseguia carregar. Comecei a vender jornal velho pra Rafa Velho. E aí, a escola já foi pro saco, né? Porque eu tava na rua. Minha mãe é professora da escola pública. Meu pai trabalhava na companhia telefônica. Era lá no sul-ó. O meu pai era aquele cara que subia nas árvores e amarrava a linha telefônica. A linha... A companhia telefônica aqui do Norte pra nada aqui, até pro lado do Vaipurã, foi o que meu pai que montou na década de 60, de 70. Meu pai que subia nas árvores. Meu pai cansou de comer melancia quente, porque não tinha o que comer, porque não dava pra levar marmita, porque a marmita é azedada. Então eu pulava o muro e vinha acertar o ferro-vério. Depois eu comei uma caixa de graxa e eu fui engraxar sapatos aqui na praça. A minha mãe, professora da escola pública, passou e viu o filho dela engraxando sapatos. Meu pai começou a chorar. E aí Obrigado.